A oração Por Santo Afonso de Ligório Regras de Vida Cristã, parte 3 Modo Prático de Fazer Oração Mental Como preparação, diga Primeiro Meu Deus, creio que estás aqui presente Eu vos adoro com todo o meu ser Segundo Senhor, mereceria estar agora no inferno Arrependo-me de vos haver ofendido Perdoai-me Terceiro Pai Eterno Por amor de Jesus e de Maria Iluminai-me Depois, recomende-se a Maria Santíssima Com uma Ave Maria Recomende-se a São José Ao Anjo da Guarda Ao Santo Padroeiro Agora, leia a meditação Vá interrompendo a leitura Sempre que encontrar uma passagem Que tenha um significado maior para você Faça atos de humildade De agradecimento E principalmente De arrependimento e amor Diga Senhor Fazer de mim o que quiseres Ajudai-me a conhecer O que quereis de mim Quero fazer o que vos agrada Ore muito Pedindo a Deus a perseverança O amor A luz A força Para fazer sempre A vontade divina A graça de orar sempre Antes de terminar a oração Faça um propósito particular De evitar alguma falha Mais frequente Termine com um Pai Nosso E uma Ave Maria Nunca deixe de recomendar a Deus As almas do purgatório E os pecadores Santo Afonso de Ligório Rogai Por nós De biggest Quero E um Grão E um Se